E aí galera, que me tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Alberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera vamos comentar os jogos que vão lançar em 2016. Eu vou fazer um top 5 aqui com vocês, os jogos que eu tô mais aguardando, tá? Os 5 jogos que eu tô mais aguardando. Vou começar aí pelo quinto, né? E o primeiro colocado seria o jogo que eu tô mais aguardando, beleza? Então vai ter essa categoria, beleza? Eu quero que vocês façam isso nos comentários escolhendo os de vocês, tá? Coloca um top 5 aí, a listinha, né? O número 1, 2, 3, 4, 5 e os jogos que você tá mais aguardando, beleza? Então vamos começar logo. Eu vou começar pelo quinto colocado aqui, na minha opinião, é o Unravel. Vai lançar aí no dia 9 de fevereiro. Mano, depois que eu vi esse jogo na E3, velho, eu achei fantástica a ideia dele, toda a filosofia. Ele é um jogo que parece ser muito poético, inclusive, né? Pelo menos o que o produtor falou no palco pareceu ser um jogo muito poético, né? Ele diz que tudo que o personagem vai fazendo, ele vai deixando uma linha pra trás e seria realmente como a nossa vida, né? Tudo que a gente faz, a gente vai deixando alguma coisa pra trás, né? Amigos, momentos, enfim. E alguns momentos são especiais e o personagem vai deixando esses momentos especiais, que é quando ele prega, né? Tipo o checkpoint do jogo, isso seria o momento especial da sua vida, que seria o momento especial do personagem. Então, tem uma filosofia, tem uma poesia por trás de tudo isso e o jogo parece ser bem inteligente e também tem um visual muito bacana. Eu curti pra caramba, vamos ver se o jogo vai ser bom, obviamente, quando ele lançar, né? Vai lançar no dia 9 de fevereiro, Unravel, um jogo indie que tá sendo publicado pela EA. É um pouco estranho a gente falar isso, né? Um jogo indie publicado pela EA, mas o jogo que tá sendo produzido por uma empresa indie vai ser publicado pela EA. Então, pode fazer bastante sucesso aí, né? O outro jogo que eu tô mais aguardando, que fica em quarto colocado, é o No Man's Sky. Esse jogo que eu tô aguardando há muito, muito tempo. Já trouxe alguns vídeos trazendo informações pra vocês sobre o jogo, né? Ele vai lançar em junho, né? Ele não tem data, na verdade. Ele só tem um mês que ele vai ser lançado. Vai ser em junho, né? Acredito que quando estiver um pouco mais próximo, talvez até na E3, a gente tenha uma data oficial do jogo, né? De quando ele vai lançar. Quem sabe até durante a E3, né? Ele não fala, ó, vai lançar hoje. Sei lá, mano. Mas enfim, eu tô aguardando muito pro No Man's Sky, mas eu tenho medo dele ser bastante repetitivo, sabe? Deve ser muito interessante durante algumas semanas e depois ficar repetitivo. Eu espero que não, tá? Porque principalmente uma coisa que eu tava esperando que ia ter, que seria o multiplayer, né? Poder trazer amigos pro meu mundo, essas coisas. O jogo não vai ter. Vai ser totalmente offline. Então, vamos ver se ele vai conseguir segurar, não só eu, mas como muita gente, pra que a gente fique jogando ele muito tempo, né? Mas tá aí, quarto colocado é o jogo que eu tô mais aguardando pro ano que vem, né? Fica em quarto aí, beleza? O terceiro jogo que eu tô mais aguardando, entrando agora no top 3, é o Quantum Break. Exatamente, galera. Quantum Break, ele vai ser lançado no dia 5 de abril. E, mano, sério, esse jogo, a primeira vez que eu vi esse jogo na E3 também, na conferência da Microsoft, eu fiquei maluco, velho. Primeiro que eu gosto muito desse negócio de o jogo ter eventos em tempo real, né? Eu gostei muito disso no Alan Wake. E, cara, quando eu vejo isso em jogos acontecendo mais frequentemente, eu fico muito feliz. O God of War tem bastante disso, inclusive o Ascension tem uma cena que eu acho fantástica, que é quando a gente tá lutando com um boss lá, eu não lembro o nome do boss, na verdade, mas é logo no começo do jogo, né? E toda a cidade, mano, ela começa a rodar. E ela roda, tudo começa a se destruir. Cara, é fantástico, mano. E eu acho muito foda em jogos que utilizam isso, né? E quanto merece que vai ter muito disso na gameplay. Eu acho isso foda, a gente poder parar o tempo. Você tá lá, explode uma coisa, mano. Vidro pulando pra todo lado, carro voando, você para o tempo e você começa a andar naquele ambiente todo congelado. Isso é foda, mano. Isso é muito foda. Eu comprei, basicamente, o Xbox One por causa do Control Break. E eu tô aguardando muito esse jogo, tá? Entrando agora no top 2, o segundo colocado que eu tô mais aguardando é o Mirror's Edge Catalyst. Ele vai ser lançado no dia 24 de maio. E, mano, esse jogo eu tô aguardando muito, principalmente porque ele demorou pra sair, né? Eu joguei o primeiro Mirror's Edge há dois anos atrás. Eu joguei ele no PC, né? Eu não tinha conhecido a franquia, não tinha ouvido falar nada. Simplesmente, esse jogo é interessante aqui, o melhor faz parkour. Beleza, vamos jogar. Baixei, gostei muito do jogo. A história é um pouco rasa, sim. Tem a Fate, né? Tem um personagem ali que foi treinado pra fazer aquilo. Mas ela não é tão profunda como vai ser, por exemplo, no Catalyst, né? Que vai ser mais sobre a personagem, né? Vai ser uma coisa mais pessoal da Fate. Então eu tô bastante interessado em saber do passado da Fate, né? Interessado em ver como é que vai ser a história da Fate daqui pra frente. E o Mirror's Edge, o primeiro, não teve tanto isso, né? Foi mais a gameplay, realmente, que me conquistou também. A história é um pouco rasinha, mas é legal. Mas agora no Catalyst, por ele ter demorado pra sair e que finalmente vai sair, eu tô aguardando muito, cara. É um jogo que eu tô mais aguardando aí do ano que vem. Mirror's Edge, Catalyst em 24 de maio sendo lançado, beleza? E aí, cara, primeiro colocado, vocês já devem saber, né, mano? Primeiro colocado, obviamente, Uncharted 4, A Thief's End, né? O jogo que vai fechar a trilogia. A trilogia, não. A saga do Nathan Drake, né? O último jogo com o Nathan Drake. E, cara, eu tô aguardando muito esse jogo, mano. Eu sou muito fã da Naury Dog, muito fã da franquia Uncharted. Eu joguei o primeiro Uncharted há muito tempo atrás. Quando eu comprei o PS3, foi um dos primeiros jogos que eu comprei o PlayStation 3, né? Na verdade, eu acho que foi o primeiro jogo que eu comprei, né? Veio aí a Orange Box, né? Que tem os jogos da Valve. E aí eu comprei o Uncharted 1 e comprei um outro jogo. Acho que foi o Heavy Rain. E eu joguei muito o Uncharted 1, né? Depois peguei o 2 e peguei o 3, obviamente, né? Foi na sequência. E, mano, eu gostei muito do primeiro jogo. Gostei muito do segundo. Pra mim, o melhor da trilogia até agora é o terceiro, né? Eu gosto muito do segundo, mas eu prefiro o terceiro porque foi o que eu mais joguei, né? Mas já conheço que o segundo tem uma história um pouco mais redondinha ali. Eu quero muito ver esse Uncharted 4, principalmente porque ele é o último jogo da franquia, né? Que vai ter o Nathan Drake. Então eu quero ver como é que eles vão fazer pra fechar a história do Drake, né? O que eles vão dizer, se o Drake vai morrer ou não. Cara, eu tô muito ansioso por esse jogo. É o jogo que eu tô mais aguardando pra 2016. Ele lança dia 26 de abril e, infelizmente, foi adiado, né? Recentemente a gente teve a notícia que ele foi adiado. Ele vai lançar no dia 18 de março, mas foi adiado pra 24 de abril. 26 de abril, na verdade, né? E abril vai ser um mês bem interessante. Olha só, eu falei aqui que Quantum Break vai lançar no dia 5 de abril. Então vai ser interessante que eu vou ter aí Quantum Break pra jogar até dia 26, né? Porque depois do dia 26, mano, eu não vou jogar nenhum outro jogo a não ser Uncharted 4. Vai ter bastante vídeo aqui no canal. E esse é o meu top 5, galera. Um Uncharted 4 em primeiro. Em segundo, Mirror's Edge Catalyst. Em terceiro, Quantum Break. Em quarto, No Man's Sky. E em quinto, tem o Unravel, beleza? Obviamente a gente vai ter outros jogos em 2016, né? Que eu poderia ter colocado na lista, mas, como eu falei, é a minha opinião. Os jogos que eu tô mais aguardando. Talvez você tire o Uncharted 1 de primeiro e coloque o No Man's Sky, enfim. Mas, tem outros jogos que vão ser lançados, né, cara? Vai ter o Far Cry Primal. Vai ter o Street Fighter V. Tem o Dark Souls 3. Tem The Last Guardian. Tem For Honor, que é aquele jogo da Ubisoft, né? De espadas lá. Então tem uma porrada de jogo. Por isso que eu quero saber de vocês quais jogos que vocês estão mais aguardando pra 2016, beleza? Crie um top 5 aí e comenta que vai ser interessante eu saber. E eu vou ficando por aqui, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no meu canal. Um abraço. Valeu. Fui! E aí Obrigado.